Marcos Music É só dizer Meu rapaz Minha filha é o meu tesouro mais precioso E não vou ceder lá a nenhum famoso Me quero com dor Só quero que tu Talvez tivesse a espera Todo bocado um doutor E não assim um pé rapado como eu Eu não esperava nada Só quero pra ela Um amor tão puro Cor do azul do céu Meu senhor Vou amar com dedicação a sua manina E prometo que eu vou fazer a minha A minha bebê A minha mulher Eu prometo sim Meu rapaz Começo por te falar da minha sina Porque eu lutei pra educar essa menina A minha bebê E agora vem você Meu rapaz Talvez tivesse a espera Todo bocado um doutor E não assim um pé rapado como eu Eu não esperava nada Eu não esperava nada Só quero pra ela Um amor tão puro Cor do azul do céu Então no amor o que importa É o amor é o que importa Mas no amor o que importa É o 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 amor o que importa Mas no amor o que importa O amor é o amor Se eu te dou amor Eu te desamor É o que importa mais Se eu te dou valor Eu te desvalor É o que importa mais É minha filha, seu dedo o amor, o que importa mais É o amor que importa, seu dedo o amor É o que importa, é minha filha É o amor que importa, é o desamor É o amor que importa, é o desamor É o que importa, é o que ela merece É o que importa, é o que ela merece Marcos Music Marcos Music Marcos Music Marcos Music Marcos Music Legenda por Sônia Ruberti